Então, vamos lá agora para a nossa segunda aula de português. Vamos então fazer a correção dessa atividade que a tia deixou para vocês no caderno, tá bom? Olha só, segure os adjetivos das frases a seguir. Marinda ganhou um vestido azul de sua avó. Qual é o adjetivo aqui? Primeiro a gente identifica o substantivo, lembra? Não é o vestido? Qual é o adjetivo? Azul, que é o adjetivo do vestido. O vestido era azul, beleza? Então, observe que aqui o adjetivo veio depois do substantivo, ok? Na letrinha B, está falando assim, o passarinho colorido estava na árvore. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Na árvore, qual que é o substantivo? Já sei que é passarinho. E qual é o adjetivo aqui? Colorido, ó. Colorido. Beleza? Na letrinha C, está como? A mulher comprou lindas maçãs. Olha aqui, olha. Agora o adjetivo vem antes do substantivo, porque a gente está sempre em casa, maçãs. Não é isso? Então, agora ela vem antes do substantivo. A bola vermelha, a bola vermelha caiu no contrato. Olha aqui. Vermelha é o adjetivo da bola. Bola é o substantivo. Vermelha é o adjetivo. A enorme, a enorme fogueira iluminava o sítio. Olha aqui, ó. O adjetivo. De fogueira. Olha, viu que veio antes do substantivo? Então, isso pode acontecer. Agora aqui. Sublime os adjetivos e passe as frases para o feminino. Olha aqui. Quais são os adjetivos? Meu irmão é alto e medroso. Olha aqui, ó. Alto e medroso. Sublimei os adjetivos. Agora eu vou passar para o feminino. Como é que vai ficar isso aí, ó? Minha irmã é alta e medrosa. Como é que ficou? Minha irmã é alta e medrosa. Na letrinha B, o macaco é manso e engraçado. Aqui os adjetivos, manso e engraçado. Como é que vai ficar isso aqui agora? Vamos passar para o feminino. A macaca é mansa, mansa e engraçada. E engraçado. Deu para ver aí? Beleza. Aquele rapaz é corajoso. Qual é o adjetivo? Corajoso. É o adjetivo do rapaz. Então, aqui vai ficar, ó. Então, aquela moça é corajosa. Corajosa. O cão é perigoso. Olha o adjetivo do cão aqui, ó. Ele é perigoso. Vamos passar logo para o seu menino. A cadela é perigosa. Beleza? Fizeram assim? Então, é isso. Agora, deixa eu atirar essa aqui um pouquinho para vocês corrigirem aí, tá? Beleza? Então, crianças, agora vocês vão pegar para a tia a coxilha de vocês. Vou apagar aqui. Tá rolando a página 7? Tinha que ter uma atividade que a tia deixou para vocês fazerem. Foi? Então, vamos lá, ó. Vou apagar aqui. Peguem a coxilha enquanto a tia apaga aqui. Agora, vamos fazer a atividade na coxilha, tá? Aí, estava na página 7. Ligue cada palavra ao desenho correspondente. Então, vocês iam ligar a palavra ao seu desenho, né? Aqui, ó. A tia vai postar aqui para vocês verem, ó. Queijo. Esquilo. Quatro. Quiapo. E aquário. Beleza? Aí, do outro lado, a tia tinha deixado para vocês uma cruzadinha, não é? Na apostila aí tem uma cruzadinha. Olha só. Aqui, ó. Vocês iam seguir a setinha. Temos aqui uma máquina. A máquina ia vir aqui, ó. Máquina. Ó. Máquina. Aqui nós temos, ó. O leque. Olha a setinha do leque, ó. Leque. Ok? Depois nós temos aqui um quiabo. Olha a setinha. Quiabo. Temos aqui, ó. Um biquíni. Olha a setinha. Biquíni. Aqui nós temos um mosquito. E aqui no último temos o queijo. Tia, eu posso pintar minha apostila? Por favor. Pinta aí bem bonitinho para a sua apostila ficar bem colorida, bem bonitinha, tá? Agora você vai virar a página e vamos fazer aqui a página oito. Olha aí o que que tem na página oito. Antes a gente tinha uma cruzadinha. Agora nós temos um caça-palavras. Nesse caça-palavras, vocês vão procurar a palavrinha queda, periquito, quinta, pequeno, queijo, quindim, leque e quina. Vamos lá, olha. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou, olha. Façam aí bem bonitinho, olha. Periquito, queda, quinta, pequeno, queijo, quindim, leque e quina. Ok? Todas as palavrinhas aí. Aí do lado temos uma atividade sobre adjetivos, não é? Você vai marcar com um x, os adjetivos correspondentes à figura. Então nós temos a figura aí de uma maçã. Essa maçã, ela está madura, feliz ou alto? O que que essa maçã é então? Ela é uma maçã madura. Então você vai fazer um x aí onde está madura, tá certo? Aí do outro lado nós temos uma menina, né? Essa menina, ela está gelada, feliz ou feroz? Pela carinha dela, ela está feliz. Então você vai fazer um x para ti aí onde está a segunda palavrinha, feliz. Do lado a gente tem uma blusa, não é? Essa blusa é nova, engraçada ou esperta? É uma blusa nova, não é? Nem combina, né? Imagina uma blusa engraçada, vai ficar até esquisito, né? Vamos lá, aí embaixo nós temos aí, ó, uma casa. Essa casa está feliz, ela é madura ou antiga? Antiga, muito bem, parece que eu ouviu com antiga, isso aí, antiga. Então lá no terceiro quadrinho aí onde tem a palavrinha antiga. Do lado da casa nós temos aí um livro. Esse livro é comprido, grosso ou maduro? É um livro grosso, então você faz um x onde está grosso. E do lado nós temos um gato. Esse gato está bonito, brilhante ou gelado? É um gato bonito, né? Então faça um x aí onde está bonito. Aí, o que vai acontecer? Que a tia vai deixar para vocês fazerem aí como dever de casa. Dever de casa. Página 9. Da apostila, tá bom? Página 9 da apostila. Passam para a tia esse bebezinho aí e a tia corrige na próxima aula, tá bom, meus amores? Beijo e até a próxima aula.